Música 21 horas e mais, 49 minutos em toda Angola Jorge Fernandes, como é que é? Está-se bem ou o quê? Está tudo, tudo, não falha Seja bem-vindo ao LACO, seja bem-vindo ao Potência Máxima Obrigado, obrigado Como é que é? O final de semana já começou ou nem por isso? Já, já começou Como é que começou o final de semana? Só com uma apresentação, está o pessoal a oficializar-se, família e essa coisa toda Ok, tu fizeste uma apresentação? Eu não Já tens dama? Não, dama tenho, mas pronto Qual é o nome dela mesmo? Ela sabe quem é? Não, não, é senão o nome dela Qual é o nome dela? Prefiro não dizer Ah, prefiro não dizer, é nome bonito, diferente Ah, prefiro não dizer, é alta, clarinha, como é que ela é? É, uma negra, uma merenda De carapinha dura Ou usam aquelas perucas e tal, tipo aqui, da nossa colega da... Extrema A Helena Da Bela TV Depois da Miss Universo, esquece Tem peruca ou tem cabelo natural? Natural Ah, ok O incrível é que conheço duas meninas que foram proibidas num local de trabalho de irem com cabelo natural, cabelo assim para o ar Tinha que usar perucas ou tinha que lizar o cabelo e tudo mais E os bolsos são angolanos, supostamente africanos Têm que ter cabelo brasileiro ou indiano, senão não estarão bem apresentadas Horrível isso Triste E a Miss Universo deu uma chapada sem mãos Sem mãos, é, sem mãos Mas a situação é complicada, não é? Como tu estás a perder a negritude Há preto e tudo Exatamente Não somos pretos, não somos negros Existe preto e branco, não existe negro e embranqueçado Ok, vamos embora O que é que nos traz? Você que pertence à Black Tusa Exatamente A Black Tusa é o grupo que está sempre a caminho da rádio e nunca chega Já há quase dois anos Bem, mas pronto, mas está aqui alguém a representar, né? E já que eles não chegam, estou cá eu Ok Há quanto tempo fazes música? Bem, faço rap já desde... 15 anos Não, nem por isso, nem por isso O pessoal aqui todo começou a carreira em 91 Para ser sincero, eu canto já há algum tempo, mas eu faço música de barco, música acústica, depois do violão, já, vivo disso Uau Mas, rap, eu comecei a gravar só em 2000 e... 2015, para ser sincero E como é que tudo começou? Bem, tudo começou... Como é que surge essa veia artística e esta viagem ao rap? Bem, eu cresci a ouvir rap, né? Na verdade, cresci a ouvir muita música Daí alguma versatilidade Mas, comecei a me sentir mais, mais, mais expressivo com o rap Quando comecei a viajar com... Bossa e Si, essa coisa, todos os mascotas, todos ouviram The Company, Bossa e Si... Muita coisa boa Daí, eu via o rap Por alguns mais velhos, marginalizado, mas ainda assim Dava aquela chapada sem mão, porque... Rap envolve de tudo um pouco, tá? Não é só coisa boa, não é só bonito Um rapper, eu digo que um rapper é obrigado a ser até político, não é? Porque o rapper tá em todo lado, se mete em todo lado e... pronto Ok, o que é que vamos ouvir agora? Bem, essa música é Minha Gente Minha Gente conta com a participação de Anderson Mario A quem quero deixar um abraço Essa música vai estar no meu projeto para o próximo ano, a solo Que tá intitulado como século 21 Ok, quem produziu? Bem, a música foi produzida por Mr. Nobody Ele... é meu Mr. Nobody Eu vi um filme desse, Mr. Nobody Já não me lembro quem é o ator Mas ele matava todo mundo Não, ele se mata, ele se mata mais com as produções que ele faz O CotaGur vai ouvir até o instrumental que é mesmo... top, top Ok, vamos deixar a música falar 21 horas mais 54 minutos 9.5.5 E aí Essa dica final da igreja dos pastores é terrível Mas é verdade, mas é verdade É mais pura realidade Saculo 21 Eu conversei com uma menina que é assim Menina deve ter pra ir 19, 20 anos e assim Crente ferranha Ela diz Nem que eu tiver que morrer amanhã Tudo que eu tenho tem que deixar por meu pastor Eu disse Eu disse Eu já presenciei Eu já presenciei Tipo O pastor está doente Pessoas já disseram O pastor está doente O pastor está andando a pé Vamos contribuir O irmão está doente Vamos orar pelo irmão O irmão da igreja que está doente Oração O pastor está andando a pé Vamos contribuir Tem que ter um carro Um Lexus Se tiver ideias não pode Porque não tem dignidade Não pode usar fatos do armazém Tem que ir aqui na casa qualquer coisa Tem que ir numa clusa Os fatos custam 600, 800 mil guãs Um milhão e meio É o que temos E algumas igrejas estamos a ver agora Existem bifes Uns ganham mais combustos que os outros A bíblia diz que o homem tem que sustentar a sua família Como é que tu trabalhas na igreja? Não fazes mais nada Doutor Senhor comerás Isso é antibíblico Faz algumas orações Dás umas bênçãos aos crentes E tens o salário disso E dá um emprego Porque não tem emprego Vai para a igreja Fica pastor e Recebe dinheiro Não precisa trabalhar mais Isso é errado É complicado Mas pronto Cada um tem a sua fé E a fé não se discute É como o humor Há meninas que amam gangsters Há gangsters que amam cinderelas E ninguém discute Ok Bem-vindos ao século 21 Bem-vindos Bem-vindos Então como é que está a tua agenda? Bem Não tenho muita coisa Não tenho muita coisa Tenho agora na sexta-feira dia 20 Uma atividade no Cara Tem uma atividade no Bar Na gameca direita É o Bisaspeto Bisaspeto E tenho com a Blectusa No dia 21 O show dos Lambas Na Cidadela Ok Show dos Lambas Eu gostaria de lá estar Dia 21 21 Não sei se vou gastar Mas pronto Gostaria de Curtir os Lambas Os Lambas Os Trubantú O Bernoem O Magnésio Pai Diesel Rei Panda Eu gosto desta cultura Assim mais antiga E tal Aquele cultura mais underground É uma Vai para relembrar Os bons tempos que se viveram E E também Eu sou de hoje a renda Não tem como Nós aí ouvirmos tudo o que é futuro Aquela distência Exato Então Já Ok Contacto para os shows Para participações Beijinhos e abraços E blá 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 Os meus contactos são 939 971 532 Repito 939 971 532 Outra vez e mais devagar 939 971 532 Ok Redes sociais Instagram Jorge Sin Facebook Jorge Sin São Claude Jorge Fernandes E aproveito para mandar beijos ao pessoal que me conhece Ao meu grupo Black Tools, à minha família Agradecer especialmente ao Cota Jury Agradecer especialmente ao Cota Jury Que não é só de hoje que tem nos dado um grande suporte Nosso muito obrigado mesmo a Cota O resto O resto Para a minha namorada também Como Cota Jury dá-me da olhada Como lhe conhece Dá-me da olhada Pronto 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 Mas não vou falar o nome Ficamos assim Para ver a namorada É sempre assim Quando tens duas ou três Não podes dizer o nome de uma na rádio Não, não Não é uma questão de ter duas ou três Sim É a regra Não podes dizer o nome de uma na rádio Quando tens duas ou três É preservação Tem que ser Tem que ser É preservar o nome das três Não, não Uma só Uma só Uma só e não Estão em crise Todas elas sabem Não, devem... As testes estão a dizer Não sou eu É fixe Uma boa tática O José I-191 Não, a próxima Quando eu voltar eu dou o nome Ok Quando deixares as duas Ficares só com uma Não Jorge Fernandes Um abraço grande Sempre que tivésse invidados Bora Bater aqui a porta da comercial Só um 5.5 e eu vim Bye-bye, tchau 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 Passa